E mais morte pra gente falar, infelizmente. Região Norte de Santa Catarina, esse fim de semana, as estradas violentas, né? Acidente também em Araquari. Só que dessa vez, na BR-101, o Felipe Bambassi retorna aqui na tribuna e conta o que aconteceu na BR-101, altura de Araquari, hein, Felipe? Foi um passeio em família que terminou em tragédia. Esse caso aconteceu no quilômetro 57 da BR-101, na pista norte, na altura de Araquari. E motorista de um carro preta, por algum motivo que desconhecemos, perdeu o controle do veículo, derrapou na pista e bateu violentamente contra o guarda-reio. O carro capotou. Na hora, outros motoristas que viram o acidente pararam, acionaram a equipe de resgate, o corpo de bombeiros e também os resgatistas da concessionária que administra a rodovia e a área foi isolada. Tudo foi feito para salvar a pessoa que apresentava ferimentos mais graves, mas, infelizmente, ela morreu. E outras quatro ficaram com ferimentos moderados. Essas quatro pessoas foram levadas até o Hospital São José, em Joinville. Por lá, receberam os atendimentos complementares e já foram liberadas. O corpo foi levado até a polícia científica e, até agora, não foi divulgada a informação da identidade da pessoa que morreu nesse grave acidente na BR-101. Devido ao trabalho dos resgatistas, de quem estava socorrendo as vítimas ali na região, foi necessário, então, fazer um isolamento e, com isso, cinco quilômetros de condicionamento foram registrados, segundo a concessionária que administra a rodovia, até que a via pudesse ser liberada e o fluxo normalizado. Infelizmente, uma tragédia. Na BR-101, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Volto com você.